salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo de nerdstech 4 bora jogar bora lá então galera continuando aqui o perninha você é sem vergonha em perninha bom eu tô desmontando tudo aqui porque a gente tá de mudanças né deixa eu tirar essas tirar essas como chama water well né roda d'água seria e a gente vai levar isso aqui para lá isso aqui tudo foi doado pelo mestre e eu não vou devolver para ele abraço mestre eu vou levar vou usar lá cara para gerar energia para nós essa lixeira também vou levar mas não agora essa coisa aqui que já a água aqui isso aqui acho que vou desmontar só que eu não vou querer não a gente vai levar tudo isso aqui para lá só que é o seguinte antes disso a gente vai fazer a armadura do medical crops exatamente a gente vai fazer a de zivício 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 muito fácil de fazer a gente tem que fazer o zivício ingot ok e ele faz assim all right a gente faz vários dele aqui ó eu tenho aqui bastante poção dessa essa cordura mais forte aparentemente é aparentemente é a mais forte a gente vai fazer fazer aqui então usando a master infusão a gente já tem a master infusão já evoluiu todas as pedras até a master infusão tá para quem não sabe e ó a gente vai evoluindo assim galera tá vendo a gente pega faz o que a gente faz primeiro essa daqui certo aí a gente evolui vai com com essa minício a gente faz a evolui para a wiki aí com essa essa a acio a gente evolui para regular com a cruz a gente evolui para strong e com a império a gente evolui para extreme e com a zivício a gente evolui para master é sempre assim vai seguindo assim entendeu na verdade essa daqui essa aqui é a última já essa que já é da master ela não evolui mais então a gente vai pegar tudo aqui vai trocar tudo para essa exatamente aí agora com a rosa a gente vai fazer minério lá certo vamos fazer um dois um dois três quatro quatro e aqui a gente vai fazer e as golden nugget e aí e ao contrário é isso e aqui a gente faz os doze zivício zivzi 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 got é processo é esse daí ok beleza 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 um um dois três quatro isso beleza falta fazer mais e mais uns nuggets baixo baixo não tá dormindo eu não sei porquê mas enfim mais nuggets vou fazer logo tudo de nuggets aqui não é que aí já fica de boa já e aí beleza desce tudo beleza a gente tem agora fazer o peitoral o peitoral é assim oi oi como que faz peitoral lembra desse negócio ah faltou um aqui no meio peitoral balazinha e falta Só o papatinho Essas outras 15 aqui eu vou guardar Pra gente fazer a espada Depois a espada, será? Pode ser, pode ser Beleza, galera, vamos nos vestir Aqui, ó, olha que bonitinho Olha que bonitinho Olha que fera, cara Nossa, tão roxão, galera, olha isso Da hora Da hora, cara Ah, essa armadura aqui, ó É o seguinte Olha que belezinha A gente pode voar, galera A gente pode voar, galera Olha isso, que da hora Ó, se você ver aqui nela Aqui, ó, tem Negates Fall Damage Os danos de queda É negado, 96% de Redução de dano, 96% E A habilidade de voar Voar, voar Subir, subir Oh, my goodness Olha os caras ali Olha os caras ali Não, hahaha Tô bonita Tô bonita Ai, o mestre deve estar gravando Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ai, caramba Beleza, galera A gente agora pode voar, ó Que maravilha Tô muito feliz que a gente pode voar Bom, então agora a gente vai fazer o que, galera? A gente vai fazer A gente vai descer aqui, ó Agora eu posso voar Ixi Nem precisou A gente vai descer aqui E vai continuar fazendo aqui as paradinhas Porque a gente Aqui que a gente vai colocar essa roda d'água aqui, ó Certo? Então a gente vai ter que cortar tudo aqui Isso Puxar a energia pra cá, pra cima E gerar energia pra abastecer lá em cima Pra poder começar a colher as coisas sozinho Certo, galera? Então é isso Deixa eu continuar limpando aqui E o Pernoca vai me ajudar, né, Pernoca? Vamos fazer uma Uma fornalha Do mod, galera Isso Vamos fazer uma fornalhinha do mod A nossa fornalha Agora a gente vai dar o upgrade Dela pra roxinha Beleza Vamos ver se ela funciona com madeira Boa, funciona Ela é muito rápida, galera Muito rápida mesmo Muito boa Certo Não vou queimar toda essa madeira Da lança Só pra gente poder Desafogar aqui Porque tá sinistro, galera Tem muita Muita coisa pra gente tirar do inventário Aqui vai ser onde a gente vai trabalhar Tá chovendo isso aqui? Tá 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 Tá, tá chovendo Sim, está chovendo Não tem como negar Mas enfim Depois a gente resolve isso aí Beleza, beleza, beleza Vamos só completar aqui então, galera Que a gente corta Só fazer um desenho louco da parede Sem muito sentido Na verdade Na verdade Deixa assim Isso Que isso? Tá escondido aí, né? O bicho fica brincando, galera Vai trabalhar Graça Sem vergonha Beleza Vai ficar uma parte maior que a outra Não tem problema Porque o chão é assim O chão ele dá diferença Aqui tem um, dois, três Um, dois, três Aqui tem quatro Uma mais Tem até essa parte aqui Que aqui não tem Desse lado, tá vendo? Então por isso que dá mais Mas por quê? Porque eu puxei Por quê que tem mais? Aqui tem dois Ali tem três E aqui tem dois Eu puxei mais pra trás Isso daqui Não fui tão grande assim Mas não tem problema Aqui a gente vai colocar As rodas d'água Vamos fazer um buraco aqui E colocá-las aqui dentro Certo? Só fechar essa parede aqui Certo? Vai ficar com esse detalhe aí E a gente vai cavar A nossa Onde a gente vai posicionar A roda d'água Aqui, ó Desse lado aqui Cadê a perninha? Que eu vim pegar aqui Aí Desse lado Aqui, ó Isso A parte de cima A gente não vai poder trocar Talvez a gente passe só uma Uma camada assim Sabe? Tipo Ó Passa só uma camada assim Tá bom, vai Depois a gente vai colocar Alguns luminárias Aí a gente vai tirar Esse negócio E vai pôr luminárias Porque Tá muito feio assim, cara Entendeu? Nesses vão assim A gente bota luminária E tira essas coisas do chão Beleza, galera Já peguei aqui Uma grande quantidade Olha o perninho Se afogando Você é maluco Sai daí, ó Maluco Quem mudou você entrar Nessa água aí, rapaz Olha aí O miserável Bicho Bicho Eu só trabalho Eu só xingo ele, né Eu sou muito ingrato Né, galera Só fico xingando Coitado do perninho Pode arrancar Essas porcaria Essas tochas Deixa que ficou escuro Também Vou colocar aqui Porque senão vai Vai começar a crescer bicho Tá aí, beleza A gente já fez o cômodo Certo E... Ah, cara Eu vou pegar Essa vivarina Daqui, ó Aqui eu vou colocar Uma tocha E aqui eu vou pegar Essa lâmpada E vou pôr aqui Pra ficar bonito Cadê? Galera O vídeo de hoje vai falando Por aqui A gente vai cavar aqui, ó Pra que lado que é mesmo? Deixa eu ver Que lado que é Pra lá Isso A gente vai quebrar aqui Vai cavar aqui 7x7 Pra fazer Nossa Roda d'água Certo E aí no próximo episódio Eu já volto com a energia Gerando energia já Aqui assim Beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Em breve a gente vai estar Evoluído bastante Certo? Aos poucos A gente vai chegando lá, galera Não tem como correr muito E... Também eu nem tô Tão desesperado assim Eu tô curtindo o modpack Curtindo jogar com a galera E é isso O que importa Certo? Espero que vocês estejam Curtindo também A série, né Ela tá um pouco Devagar Mas logo A gente vai embalar A gente já tem Já o que a gente precisa E é só gerar energia aqui Aí eu já subo Lá em cima Lógico Porque subir pra baixo É impossível Impossible Is not Aqui eu subo aqui Quem foi que fez isso aqui, cara? Aí Que coisa absurda, cara Ah, meu pai eterno Toda hora Tá quebrando Minha plantação Toda hora Tá quebrando Minha plantação Olha o perninha, cara Certeza que é, cara Certeza que é Perninha é dose, galera Ele trabalha Mas ele Ele quebra tudo também Certo? E aí O que eu vou fazer? Eu vou repetir Essa plantação Nos quatro cantos Aqui, ó Lá e lá Aqui vai ficar Só essa plantação aí De Magical Crops Pra ter muito Magical Crops E aqui em cima Vai ficar coisas normais Do Minecraft Ó Esses itens básicos aí Do Minecraft Que eles vão ficar aqui Só pra Que isso, cara? Só pra Preencher o espaço Certo? E aqui embaixo Vai ser só Magical Crops Vai ter muito Muito, muito Recurso Eu não tô fazendo isso agora Porque Não tem como automatizar Por enquanto Que a gente tem que gerar energia Com gerar energia Aí sim Aí vai dar gosto Colocar as máquinas Aqui pra pegar Uma rodada só Véi Vai encher os baús Certo? Então é isso Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Se gostaram Bora dar like Compartilhar E se inscrever Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau